Olá terráqueos alienígenas, esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês as estreias Netflix do dia 6 de fevereiro. No dia 6 de fevereiro chega o filme Sharknado 5, Voracidade Global. Após os eventos destrutivos dos filmes anteriores, descobrem-se evidências arqueológicas de que as tempestades de tubarões existem há milênios. E nesta nova empreitada, os elasmobranchios atacarão os moradores de todos os países do mundo, levando o caos ao extremo, até que os intrépidos Finn, Nova e April intervenham novamente. No dia 6 de fevereiro também chega Fred Armisen Stand Up for Drummers. Em uma plateia de bateristas, o comediante Fred Armisen compartilha e demonstra seus pensamentos sobre gêneros musicais, peculiaridades de bateristas, peculiaridades regionais e muito mais. E terráqueos e alienígenas, essas são as estreias Netflix de hoje. Aproveite também e confira o vídeo com todas as estreias do mês de fevereiro. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem nosso canal e cliquem no sininho para receber as nossas notificações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho